no vídeo de hoje vou fazer esse super sabonete líquido maravilhoso utilizando a babose então pessoal vale a pena ver o vídeo até o final como eu falei para vocês eu moro num distrito muito pequeno e não encontro tudo que eu preciso nesse tempo de pandemia e a gente tem que estar cuidando bem das mãos o tempo todo sabonete líquido acabou então eu fiz o meu aqui para caseiro para não ficar sem ok tem certeza que vai ser muito eficiente e será útil que você pode fazer na sua casa também então vamos ouvir pessoal nossa super dica caseira de hoje é um sabonete líquido maravilhoso e você vai precisar dos seguintes ingredientes anota aí ó aqui eu tenho 100 ml de shampoo shampoo que eu tô usando é este aqui ó vou ter também 150 ml de água filtrada 250 ml de detergente neutro vou utilizar também meia colher de chá de sal para dar aquele cheirinho gostoso e tratar as nossas mãos eu vou utilizar uma colher de sopa de óleo de amêndoas e vou utilizar que um produto maravilhoso que tem aqui no meu quintal que é a babosa eu cortei ela dessa maneira aqui ó e vou explicar para vocês porque a gente vai precisar de um pedaço então vamos a receita o primeiro passo pessoal eu cortei aqui os espinhos da babosa e tirei um lado dela deixando a casca do outro lado aqui tá vendo vou colocar contra o nosso recipiente aqui e com uma colher de pau ou outra ferramenta eu vou fazer pressão e vou fazer esse movimento aqui ó se você observar direitinho vai ver que tá ficando um gelzinho lá no fundo da vasilha e é isso mesmo que eu quero eu quero esse gel da babosa que é para ajudar na hidratação do sabonete gente aqui ó gente eu já extrai cerca de uma colher de sopa desse gel aqui ó tá vendo olha que bacana é isso meu objetivo vou deixar aqui de lado por enquanto e aqui eu vou para outra parte vamos colocar pegar água água pode ser filtrada vou pegar aqui meia colher de chá de sal vou dissolver meia colher bem aqui na água pronto vou voltar com a nossa tigela para cá deixar a água e o sal aqui de ladinho e aqui eu vou acrescentar os 250 ml de detergente na sequência vou misturando aos poucos a água e o sal e vou mexendo sem parar mexer bem pessoal tem que incorporar bem os ingredientes o gel da babosa e vamos aqui continuando com a nossa água e o gel da babosa pessoal tem muitas receitas que eles colocam glicerina eu estou colocando a babosa se você for colocar a glicerina vai ser aí a metade de uma colher 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 de sopa de glicerina para essa receita que eu estou fazendo aqui tá vendo ó que a água não deixa mudar a consistência do nosso sal do nosso detergente ó e colocar o restante da nossa água com sal e não alterou em nada a consistência do nosso glorioso detergente. Agora vamos colocar o shampoo para cabelos, o que você tiver aí. Vamos misturar. Misturar bem. Misturar, 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 misturar. Beleza, hein? Agora vou colocar uma colher de sopa de óleo de amêndoas, tá bom? Isso aqui vai hidratar e dar aquele cheirinho especial no nosso sabonete líquido. E mudou a cor dele também, né pessoal? Tá vendo? Transformação que acontece. Quase pronto. Aí, ó, se tiver gostando dessa super dica aí, senta o dedo no like e se inscreva aí no nosso canal aí. Esses dias de enfrentamento à segunda onda do Covid-19, a gente praticamente não sai de casa, né pessoal? E eu moro num distrito aqui, é muito pequeno. Então, se a gente quer um sabonete líquido, nem sempre a gente encontra. Se quer uma forma de panetone, nem sempre a gente encontra. Aí, na medida que eu vou fazendo, eu vou compartilhando com vocês. Quem gostar, curte. Quem não gostar, muito obrigado por assistir. E Deus abençoe cada um de vocês. Bater bem aqui, gente, porque o gel da babosa demora a misturar. Tem que misturar por inteiro. Eu não vou colocar nenhum tipo de conservante, porque não é necessário. Porque os produtos todos aqui têm conservante, né? O shampoo, o detergente, então não precisa. Então, já é suficiente os conservantes que ele tem. Quanto mais natural, melhor, né? A gente já teve que pôr produtos químicos aqui, então, quanto mais deixar a coisa natural, melhor. Acho que chegou no ponto certinho, pessoal. Que eu quero. Pessoal, olha só. Meu sabonete líquido já era, né? E a mulher, eu quero sabonete líquido. Então, aqui eu não encontrei. Acabei fazendo. Igual eu falei pra vocês, né? A gente tem que usar a criatividade. Vou colocar o sabonete que eu fiz aqui e vamos testar, tá bom? Pessoal, vamos experimentar aqui o nosso sabonete, né? Líquido. Vou apertar aqui. O certo é a gente usar essa parte aqui da mão pra apertar aqui a tampa do sabonete líquido. Ele ficou bem líquido mesmo, tá vendo, pessoal? Talvez não seja porque eu não usei a glicerina. Eu preferia usar a babosa. Mas o importante é que funciona. Tem um cheiro maravilhoso. E com certeza vai deixar as nossas mãos limpas aí por um bom tempo. Melhor do que ficar sem. Então, é isso que a gente vem compartilhar com vocês hoje. O sabonete líquido caseiro, né? Então, esse aí é o nosso vídeo de hoje. Nossa dica de hoje. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.